A confirmação é do vereador Fabrício Prezimelo após o encontro com o deputado federal Osmar Bertolti, realizado em Curitiba. Fabrício assegurou com o parlamentar o valor de R$ 125 mil, o recurso destinado para a aquisição de uma clínica móvel, o Castro Móvel, para a realização de procedimentos de castração de animais e pequenos atendimentos. ...deixar um veterinário fixo para atender. E certo que esse castramóvel, essa clínica móvel, será uma ferramenta também, Bira, importante para a sociedade, porque ela vai trabalhar juntamente com o centro de zoonose, que nós já tivemos essa confirmação do governo de estado, junto com o nosso prefeito e nosso deputado estadual, Guto Silva, que o centro de zoonose já vem para a Pato Branco também. Então será uma ferramenta útil para a utilização no serviço. E hoje o município está pagando e fazendo licitação para que esse trabalho seja feito. Justamente. Então vai também economizar aos cofres públicos, porque hoje gasta-se um recurso em torno de R$ 100 mil para fazer a castração dos animais, com limite de animais também. Então isso será algo que vai estar economizando aos cofres públicos, porque o município poderá prestar esse serviço juntamente com o centro de zoonose.